Olá pessoas maravilhosas desse canal, tudo bem com vocês? Gente, temos novidades aqui, lançamentos de BM Beauty. Recebemos os últimos lançamentos da marca, que foi o retorno do amado, queridinho, Shine Dust, iluminador em pó solto, em quatro tons. Sim, temos os quatro tons aqui pra testar juntos, vou passar o máximo que eu puder na minha cara. E aqui embaixo também, que eu já tô com essa blusinha aqui, estrategicamente. E também essa bruma maravilhosa, fix que é. Vou contar um pouquinho dessa maravilha aqui pra vocês. E se vocês gostam de vídeo assim sobre lançamentos, não deixa de curtir, se inscrever no canal e se embora pareça a resenha sinceríssima sobre os lançamentos de BM Beauty. Gente, vou começar aplicando já a bruma aqui no meu rosto. Aqui minha pálpebra, não sei se dá pra vocês verem, ela tá manchadinha porque eu usei uma sombra roxa e manchou. Ficou assim. Acontece sombra roxa, sombra rosa, sombra vermelha. Sempre acontece isso comigo. BM Beauty é a marca da influenciadora, youtuber, maquiadora e maravilhosa Bruna Malheiros. Olha só que divina. Uma marca muito conhecida já pelos iluminadores babadeiros que faz, pelos pós também, pelas brumas e agora pelo skincare também. Que dizem, dizem, ouvi falar que o cleansing oil é um dos melhores do mercado. Primeiro, vamos começar com a bruma Fix Care, que pode ser usada pré, durante e pós maquiagem. A bruma Fix Care é uma bruma fixadora multifuncional, que além de promover fixação e durabilidade pra sua maquiagem, traz muitos outros benefícios pra nossa pele. Ela é enriquecida com niacinamida, aqua salina, panthenol e aquaporine. Uma combinação de ativos de skincare que promove um filtro protetor, um filme protetor, na verdade, na nossa pele, que protege contra a poluição também e revigora e hidrata a nossa pele. Por isso que ela pode ser usada pré-maquiagem, como um primer, digamos assim, porque ela ajuda a fixar. E também pra já começar a hidratar a nossa pele. Eu já passei um hidratante em todo o meu rosto, tá? E agora eu vou vir com a bruma. A bruma, ela não vem aqui não, tá, gente? Ela vem cheinha. Mas é porque é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. Porque a primeira vez deu ruim no áudio. Então eu tô gravando agora pela segunda vez. O cheiro é muito agradável. Me lembra o cheiro da primeira bruma de BM, que é essa daqui, a Fine Glow. Ó, a minha já tá acabando, mas eu tenho uma outra ali guardada pra usar assim que essa acabar. A diferença dessas brumas, né, a princípio, pelo que eu percebi, a bruma Fine Glow, ela hidrata a pele também, ajuda a dar uma fixada na maquiagem, mas ela ilumina também. Ela dá esse aspecto glow, até mesmo pelas partículas de brilho que ela tem, tá vendo? Ela tem micropartículas de brilho que dá pra você ver quando você aplica no seu rosto. Se você olhar bem de pertinho, você consegue ver. Enquanto essa aqui, a Fix Care, eu acho que ela, pelo que eu li, tá, gente? Parece que ela dá uma fixação um pouco maior na maquiagem. Posso estar enganada, mas pelo que eu li, acho que sim. E ela tem essa ação antipoluição, sabe? Ela protege mesmo a nossa pele por todos os ativos que ela tem, que eu já falei pra vocês. Pronto, enquanto eu tagarelava aqui, a minha pele já absorveu. Ó, absorveu super rápido, tá bem sequinha. E agora eu vou passar uma base aqui, que ainda não temos base de BM, mas eu acho que teremos, hein? Porque eu vi uns comentários aí de Dona Bruna Malheiros que eu fiquei curiosa, eu acho que vai ter. Vou passar uma base aqui na minha plaquinha. Não vou falar ainda qual base é, porque é uma base que eu tô testando, tá? Eu recebi de uma marca e tô vendo ainda se eu gosto. Ok, passei base no rosto inteiro, passei corretivo. Agora vamos pro blush cremoso. Eu vou usar o de BM Beauty também. Esse daqui é o Be Peach, na cor Mulberry. Esse blush, ele tem textura mousse. E a cor dele, você olhando, parece que vai ficar forte pra minha pessoa. Mas, acreditem, não fica não. Eu acho uma cor bem bonita. E aí, como minha pele ainda não tá selada, dá pra eu aplicar ele assim, diretão, assim, ousada. Geralmente eu passo no dorso da mão, né? Eu esqueci de fazer isso, passei logo direto. Ó, por incrível que pareça, ele fica uma cor bem natural, sabe? Apesar dele ter esse tom mais escuro. Hum, esse jeito que eu apliquei não é o melhor, tá, gente? Melhor você passar aqui no dorso da mão, ou então aplicar no dedo e vai dando batidinhas, que eu já fiz, já deu super certo. Aqui é que eu coloquei e fui tagarelar. Ah, lá tá indo, tá? Tá indo, não tá ficando marcado, não. Só me assustei, mas cheguei onde eu queria. Dá até pra passar mais, vocês não acham? Ai, eu acho que dá, hein? Eu acho que... Eu acho que eu vou me animar um pouco, blush. Eu não tenho muita estrutura pra blush, não. Ainda mais que eu vou passar pó aqui depois. Então, muito desse blush vai sumir. E o legal de ter passado a bruma antes é que ela ajuda, inclusive, a fixar o blush, tá? Que a pele tá com a bruma aqui embaixo. Na pré-maquiagem e também durante, né? Que eu passei logo após de usar a base. Venho aqui com a esponjinha pra tirar algumas marcações. Esponjinha sempre salva. Perfeito! Agora sim, venho com o pó pra selar tudo. Vou usar o pó de BM Beauty também. Esse é o Face Powder. Não dá pra ver muito aqui na luz, porque dá uma estouradinha. Mas esse é o Face Powder na cor Translucent. Coloco aqui na tampinha. Vou ver com um pincelzinho de iluminador, na verdade, esse pincel. Mas ele serve... Nossa, foi pó até na câmera. Mas ele serve também pra aplicar um pouquinho de pó aqui embaixo dos olhos. Só pra dar uma selada. Esse pó da Bruna, ele é bem fininho. E ele, como o próprio nome já diz, ele é translúcido. Eu não sinto que ele adiciona tão em cima, por exemplo, do meu corretivo, da minha olheira, não. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar agora, em todo o meu rosto, esse pó. Vou vir primeiro depositando ele pra dar mais cobertura na minha pele. Pra ficar uma pelezinha de bebê perfeita. E depois eu vou vir esfumando ele. E aqui, em cima do blush, eu passo ele de leve assim por cima. Com o restinho que ficou no pincel. Pra não cobrir muito essa cor de blush que eu passei, né, gente? Se eu depositar muito produto aqui em cima do blush, vai acabar escondendo mais o meu blush. Então eu passo só o restinho do pincel em cima do blush. E aí, agora que a gente já passou pó na pele toda, eu vou voltar com o Fix Care. É importante vocês aplicarem distante, tá, gente? Eu gosto de aplicar pro alto, deixar a bruma cair assim no meu rosto. Eu não aplico direto, tá? Que aí ela já vai dando uma fixada ainda mais nessa pele, dando uma hidratada também. Onde eu coloquei pó, fica bem linda. Agora a gente vai pro iluminador, de fato. Pros quatro iluminadores. A gente recebeu as quatro cores. Tenho aqui o Champagne, que é esse tom mais champanhe, né? Como o próprio nome já diz. Adoro que o nome já é autodescritivo. Tem a cor também Gold Divine, que é um tom mais dourado, super bonito. Esse tom se dá super bem no meu tom de pele, que ele é mais amarelado. Então quem tem a pele com subtom mais quente, vai se dar bem. Tenho Rose Gold, como o próprio nome já diz também, puxado pra um rosê. E por último a gente tem o Rich Bronze, que é um tom, gente. Tão lindo. Que eu vou mostrar pra vocês como eu usei e eu fiquei apaixonada. Ó, vou ser criativa aqui. Vou usar o Rose Gold nos olhos. Mas como assim, Ellen, nos olhos? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou pegar um pincel, assim ó, chato, né? E vou aplicar o Fix Care. Molhei. Agora eu vou pegar o iluminador, colocar aqui na tampinha. Esse é o Rose Gold. E eu vou, com o pincel molhado de Fix Care, fazer uma pastinha. Como se fosse uma pastinha com... Vou molhar mais. Com esse iluminador. É importante molhar o pincel, porque a minha pele já tá feita. Já tá aqui com pó selado e tudo mais. Então se você molha o pincel, tem menos chance do produto cair e estragar a sua pele, tá? Ai, gente, uma coisa importantíssima que eu esqueci de falar. Nesse kit que eu recebi de Bermi Beauty, eu recebi também um espelho bem blogueira. Olha só. Olha só, presta atenção. Ele é de LED, ele acende. Ó, ó. Eu acho que já tá no máximo. Aumentou mais o brilho, ó. Ele é ótimo, gente. Ó, ele tem esse negocinho aqui atrás também, que aí você tira e apoia ele. Eu adorei esse espelho. Tô usando muito já, tá? Muito. Vou usar, inclusive, agora. Esse espelho tá vindo em vários kits lá do site de Bermi. Ó, virou uma bela de uma sombra elegante, vocês não acham? Deixa eu tirar aqui. Olha só que sombrinha mais elegante que você fez com o seu iluminador, ó. E aí, não satisfeita, eu vou pegar o Champagne, que é esse tom mais clarinho. Vou pegar com esse pincelzinho aqui, de esfumar, tirar o excesso e aplicar aqui, ó. Pra dar um belo de um ponto de luz. Apliquei bastante máscara de cílios pra dar mais dramaticidade nesse olhar, já que eu não ia fazer delineado nem nada disso. Nessa maquiagem de hoje, a gente vai focar mais no batom e na pele. Ok, usamos o Rose Gold aqui nos olhos. Agora, a gente vai usar o Gold Divine aqui no colo, que eu acho que essa cor vai dar certo em mim. Onde a gente pode passar iluminador aqui embaixo? A gente pode passar, pegar um pincelzinho de iluminar mesmo. Pode passar aqui nas saboneteiras ou clavícula. Chame como você quiser, é onde eu mais gosto de passar. Que aí dá uma realçada, sabe? Dá, acentua mais esse ossinho aqui, eu adoro. Essa cor, foi o que eu falei pra vocês, ela tem um perolado mais amarelinho, mais dourado. E outra dica, se você tiver seios maiores, não é o meu caso, que eu sou quase uma tabuazinha. Mas se você tiver seios maiores, você pode passar iluminador aqui, sabe? No meio do decote, que eu acho lindo. Acho que assim, realça, valoriza, então aproveite e se jogue. Eu passo mais aqui nas saboneteiras mesmo, porque é o que dá pra valorizar, né minha gente? É o que a gente valoriza, não tem problema. A gente trabalha com o que a gente tem, não tem problema nenhum. Prontinho. E ó, fica assim ó, fica lindo. Eu acho elegante. Você pega, bota um decotão em V, passa um iluminador, realça o decote. Eu sou apaixonada. Eu sou, como é que fala? Suspeita. E aí, aproveitando esse mesmíssimo pincel e esse mesmíssimo iluminador, vou passar aqui também pra dar o brilo, né gente? Pra dar a luminosidade que a pessoa merece. O legal desse iluminador aqui da Bruna, é que você pode deixar tanto ele assim, mais sutil, digamos, né? Mas menos espalhacatoso, por exemplo. Aqui eu passei um pouquinho menos. Se eu esfumar, vou tentar esfumar ele aqui. Se eu esfumar ele, ele fica até mais discretinho, tá vendo? Ficou mais discreto. Você consegue ver a partícula de brilho? Consegue. Mas tá bem mais discreto. Ou você pode deixar ele assim. Aí é opção sua, entendeu? Eu acho que como eles são poderosos, eu acho que o legal é deixar eles assim mesmo. Mas entendo que tudo depende da ocasião, do lugar que você vai, do estilo que você quer alcançar. Passo aqui embaixo também do arquinho da sobrancelha. Eu acho que dá uma levantada aqui, ó, nessa região. Acho que... Ai, gente, eu amo iluminador. O que eu gosto de fazer é voltar com o pincelzinho de blush mesmo, sem produto. E passar aqui só pra dar uma esfumada. Pra mesclar melhor o iluminador com o restante da pele, com o blush. Ó, aqui eu passei um pouquinho menos. Aqui eu capixei mais. E é isso. E aí, o que a gente faz agora? Hum? Bota de novo bruma. Passa mais bruma, né? Antes, durante, depois, quando você quiser. E não estraga a maquiagem, muito pelo contrário. Só realça o glow. Já tô vendo aqui que ele tá mais realçado já. E a minha pele, ela não tá com aquele aspecto pesado de pó. Tá uma pele bem bonita. Quero falar... Vou dar um zoom pra vocês verem. Deixa eu passar batom antes. Esse é o Pink Peonia da Nina Secrets com a Eudora. E aí, gente, vamos de zoom nessa pele. O glow tá lindo, tá rico. É, eu gostei aqui dessa combinaçãozinha que eu fiz nos olhos. Vou mostrar pra vocês a mesma misturinha que eu fiz da bruma com o iluminador Rich Bronze. Que ficou uma cor linda, assim. De rica. De rica mesmo. Gostei lá no meu Instagram, tutorial com esses produtos. Fiz do mesmo jeito. Passei a bruma no pincel, misturei com o iluminador e apliquei. E ficou aquela cor linda que vocês viram. Essa cor aqui também ficou super bonita, mas ficou mais discreta, né? Porque o Rose Gold, ele é um pouquinho mais próximo do tom da minha pele. O Rich Bronze, ele é um tom mais diferente, então ele apareceu mais. O blush que eu já tinha usado antes. Continuo adorando esse blush. Acho que a fórmula dele é muito boa. Ele esfuma super bem e ele fica mate depois. Então ele é um blush muito confortável e muito prático. O iluminador aqui, ó. Também tá lindo, ó. Ó, adorei. E a bruma, vocês vão ter que me aguentar com ela aqui. Porque eu amei essa bruma, gente. Eu amei. Ela promete ajudar a fixar a maquiagem. Isso eu ainda não consegui testar. Esse poder de fixação dela. Mas eu acredito de verdade que ela ajude por todos os ativos que ela tem. E pela marca mesmo, BM Beauty. Até hoje eu não testei nenhum produto de BM que eu não tenha gostado. Que eu não tenha gostado da desenvoltura do produto. Então eu acredito que essa bruma vá com o bruto e promete sim. Porque eu confio na marca. Essa base que eu apliquei, ela é mate. Então se vocês observarem a minha pele, aqui ela não tá com brilho. Tá vendo? Não tem acúmulo de oleosidade aqui. Nem de glow, nem de nada. Porque eu não passei iluminador aqui. No queixo também não. E aqui embaixo também não. Onde tem brilho é onde eu apliquei realmente o iluminador. Ou seja, essa bruma, ela hidrata a pele. Mas ela não adiciona uma oleosidade. Ela adiciona uma pele bonita. Uma pele hidratada. Porque aqui na minha testa eu passei bastante pó. E aqui no meu queixo também eu passei uma boa quantidade de pó. Tá lindo, sabe? Não parece que eu passei pó. Parece que minha pele tá super de veludo, sabe? Super lisinha. Sem aquele aspecto de pó. E isso eu vou botar na conta da bruma. Porque eu passei bruma umas quatro vezes aqui nessa maquiagem. E a pele tá bonita. Tá um mate bonito. Tá um mate com cara de hidratado. Não de ressecado, entendeu? Sem ter brilho em excesso. Então adorei a bruma. Adorei os iluminadores também. São cores excelentes. Eu acho muito legal ter essa cartela de cores que atenda a vários tipos de pele. Se vocês viram a campanha desse lançamento de BM, vocês viram que tem vários tipos de modelo nessa campanha. Justamente pra exemplificar como a marca quer atender a todo mundo. Eu acho que é o básico que todas as marcas deveriam fazer. E eu acho que BM traz isso. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessa maquiagem. Assim, simples, né? Mas eu acho que é muito elegante. Eu desci um pouquinho mais do que eu deveria aqui com o iluminador. Mas tudo bem. Tudo bem. Tô linda de qualquer forma. É isso. Adorei esses produtos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau! Um beijão e tchau!